Pensando na volta às aulas, vem para a Gabi Bolsas. As mochilas que os seus filhos vão amar, você vai encontrar aqui com os personagens mais desejados. E com aquele preço e forma de pagamento que só a Gabi Bolsas tem pra você. Temas como Ladybug, Patrulha Canina, personagens da Disney, Julie, Barbie e até mesmo a queridinha da SBT. As Aventuras de Polina. Pra adulto, Cestine, Capricho, Adidas, Rangloose também são opções. E pra você que está vendo esse comercial, você acaba de ganhar 15% de desconto, exceto em produtos que já estão em oferta. Rua Voluntários de São Paulo, 28 e 27 Centro, em São José do Rio Preto, ao lado da Catedral.